Fala, rapaziada! Hoje eu tô na Fazenda, não esquece, sintoniza na Record e vê o monstro lá. Mas eu já deixei aqui tudo gravado pra você compartilhar o meu canal. E como prometido, o Binho está aqui novamente pra gente tentar conquistar a Ariane. É isso aí, Ariane. Tá difícil, né, Binho? Zigue-zaga e zigue-zala. Tá difícil, mas Binho vai conseguir. Vamos tentar. Fé pra isso. Vou esperar no corredor pra... Ah, vou esperando, quem sabe, porra. Ah, você trocou. Maravilha. Olha o peitinho dela, mas a Silvia é fina, porra. É, gostosa. Ariane, fala, desculpa, mas eu não tenho sunga pra você, você vai ter que nadar de cueca. Suave, porra. Suave, né? Fica à vontade, se ela não se importar... Ela tá feita, ela que tá falando, né? Ela tá querendo, então... Aí você vai nadar, entra na barilha de hidromassagem, telescópio, toma uma bebida ou volta pra dentro de casa. Eu vou nadar, porque ela chamou, vai. Ela chamou, vai. Isso, vou comer ela na... Vamos mergulhar, vamos. Tum, olha, imagina em mim. Isso, com o telescópio ali, claro, não sei o quê. Que imagem, hein? Aquela via estrela ali, a lá. Ah lá, ela falou que é bom, eu adoro nadar na tarde da noite, ela disse. Nadar um pouco mais, tentar desamarrar o sutiã do biquíni dela, ou sair da piscina? Eu acho que eu vou tentar desamarrar, porque já teve maior rolete. Eu acho melhor, não. Nadar mais um pouco? Então vamos nadar um pouquinho mais, para a gente tocar uma ideia. Não, já nadaram. Você vai pedir para nadar um pouco mais, entendeu? Tipo assim, gostei muito da piscina, quero ficar um pouco mais. Ou você sai da piscina, eu acho que é melhor sair da piscina. Aí não vai rolar nada. Então vamos sair da piscina. Está falando... Primeiro que na piscina não é legal, a água não é lubrificante. É ao contrário, né? Fica ruim de fazer o que tem que fazer antes. Mas vai que ela gosta. Nossa, pequeno mergulho foi bom, talvez pudéssemos fazer novamente mais tarde. Pô, já é, pô. Tem, viu? A noite está só começando. É, tipo, não está com pressa. Está com pressa não. Agradável e fresco aqui fora. Podemos nadar ou entrar na banheira de novo, ou ir para dentro e secar. O que você quer? Acho que eu vou para banheira. Banheira de massagem, sugerir nadar pelados, tomar uma bebida, ir para dentro e se lavar no chuveiro, ou ir para dentro e se secar. Eu sugeriria nadar pelado agora. Acho que agora é o momento que, de repente, nadar pelado é legal. É, ela foi maluca de mostrar os peitos, então eu vou falar para ela a gente nadar pelado. Isso vai dar certo. Um, não, meu Deus. Nadar pelados, não. Não vou ficar pelado para você. É a hora de você sair. Acabou. Porra, era muito difícil, mano. Catinha para caralho. Peraí. Mostrou o peito por quem, então? Caralho. Mulher, sim, cara. Mulher, olha só. Presta atenção. Você estava cagando para ela, entendeu? Aí ela foi e tup, te provocou. Mostrou a tetinha, te provocou. Aí você, agora está desesperado para ir, mas agora é ela que vai querer cagar, entendeu? Tem que pensar nisso também. Já, então... O momento para pegar é um momento que não tem outra escapatória. Ou pega ou não pega, entendeu? Então eu vou falar para a gente para a banheira. Banheira de uma massagem, vamos nessa. Hum, isso é bom, apenas o que eu precisava. Ela gostou para caramba. Bebeu um pouco de vinho, eu acho. Esfregaram os ombros dela, tipo, na massagem, beber um pouco de vinho e ir para outro lugar. Vamos beber um vinho. Vamos beber um vinho, então. Ela bebe também, que ela gosta. É a quarta parte dela. Ah, isso é bom, apenas o que eu precisava. Ela gostou muito. Não é, mas faz. Massagem... Agora sai o submarino ali de dentro da água. Blum, 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 blum. Bom, bom, bom. Caralho. Aí é foda. Faz a massagem no ombrinho, acho que merece. Vai gostar. Vai. Será que eu vou tentar? Porque, tipo assim, quando a gente chegou ali e ela disse não para você, a gente voltou. Então o erro não existe mais, entendeu? É, então vamos lá, a gente pegar o vôo de vinho. Ah, ela gostou. Ela gostou, de gostosinha. Aí você pode beijar, tocar no peitinho dela, beber mais um vinho e ir para outro lugar. Vamos para outro lugar, né? Eu acho que eu dou um beijinho nela aí. Eu acho que eu vou botar na mão no peito logo. Só para dar uma conferida. Sacanagem, não. Não, eu acho que eu vou dar um beijinho ou para a gente ir para outro lugar logo. Não, eu acho que eu vou esperar ir para outro lugar. Para outro lugar, mais devagar, mais devagar. Acho que já fica muito tempo de morrer na massagem essa noite. Meus dedos estão todos enrugados, ela também já queria sair, viu? Entendeu? Às vezes você tem que... É, só dar um escutar um pouco aqui atrás. Bom, ir nadar, voltar para a beijinha da massagem, jamais. Sugerir nadar pela água, jamais. Tomar uma bebida, não acho que já está bom de bebida. Ir para dentro, se lavar no chuveiro e para dentro se secar. Se secar, acho que é o suave, é o básico. Pode ser, então, se secar mais um banhozinho. Estou indo para o meu quarto secar meu cabelo. Você pode secar aqui fora, então me encontre na cozinha. Já é. Tom, eita, lente. É, e aí... Ir para a cozinha e comer sobremesa, dançar na sala de taia, para o quintal e ir até loja de conveniência. Dançar, será? Estou de biquíni, para onde? Comer sobremesa é legal, beber um vinho, né? Ela gostou. Eita! Ela gostou, ela puxou até um vinho para você. Ela falou assim, podemos olhar pelo teu escópio e ver o céu lindo dessa noite. Você aceita, você recusa, você bebe um pouco de vinho ou pede para ir para outro lugar? Você aceita, isso. Esse telescópio é um vetor decente que tem há muitos anos. Meu pai me deu quando estava na fase astronômica. Você, pum, posso dar uma olhada? Lógico. Claro, a Lua está cheia hoje. Deixa eu alinhar. Pum. Ela te mostrou a Lua. A Lua é um planeta separado. Espera aí. Cientistas agora creem como a Lua foi formada. Qual a sua teoria? Ela está te perguntando o que você acha sobre isso. Você vai responder. A Lua é um planeta separado, preso na gravidade da Terra. A Terra e a Lua foram formadas juntas. Outro planeta colidiu com a Terra quando ainda estava macio e quebrou uma parte que hoje é a Lua. Deus fez duas grandes luzes, uma luz menor para governar a noite. Não é a terceira porque eu acho que é a terceira. Não, porque o Brisa te falou que era a certa, não. É porque eu senti. Porque você sentiu que era a certa. Então, colidiu com a Terra quando ainda é macia, é isso? Eu nunca ouvi falar isso. Qual é o resto? Eu também não. Ela falou, certo, parece improvável, mas é a teoria mais aceita até agora. Então, não é real. A Ariane se impressionou mais uma vez. De novo, a gente pode ser a mãe. Vocês poderiam. É, foi a segunda vez. A terceira é a estreia. Ela falou, tu conhece a nossa Lua, deixa eu te mostrar uma coisa que tu não sabe. Vou te mostrar meus peitinhos. Que isso. É porque assim, quando a gente volta, quando a gente volta, você não errou, entendeu? Você cancela o seu erro, aí começa a dar antes de você ter errado. Então, ela vai te agradando. Já é, porra. Ela mostrou uns peitinhos aqui. Agora ela fez de propósito pra tu ver. Entendeu? A primeira, ela usou uma desculpa pra distrair você. Agora ela falou, olha isso aqui. Entendeu? Agora ela meteu uma bronca legal. Eu acho que nós já ficamos muito tempo de morro numa saia sem nós. Mas não é isso não, cara. Sugerir nadar pelado, tomar uma bebida e nadar ou ir pra dentro. Lembrando também, você já deu bebida pra caralho pra ela. Por isso que ela tá começando a se soltar e fazer uma besteira, entendeu? Pô, mas aí ela mostrou uns peitos e agora é isso. Então, eu falo pra gente ir pra dentro. Pra dentro, né? É. Vamos pra dentro. Claro, vamos voltar pra dentro. Ela gostou também. Estou de biquíni. Pra onde? Pra sala de... Cozinha, sobremesa, dançar na sala de estar e ir para o quintal, loja de conveniência. Acho que vou dançar. Então, já comeu a sobremesa. A sobremesa não comeu. Quando você chegou lá, ela falou, vamos lá ver o telescópio. Você existiu. Preferiu aceitar a sugestão dela. Mas, gente, tem comida sobre mim? Será? Acho que agora ela vai revelar o meu pai. Passar na sala de estar. Botar... Pô, romântica agora. Beijar enquanto dança, mudar de música e ir para o outro lugar. Beijar. Beijar. Ih! Ah! O beijinho cola, entendeu? Pá, demorou. Tu dá um beijo nela enquanto dançam devagarinho. Que delícia. Beijinho de língua enrolando. Inclinar e beijar o pescoço, mudar de música e ir para o outro lugar. Pescocinho, né? Pescocinho. Pum. Eita, nosso beijinho. Ela gostou. Ela gostou. Um pouco de música suave, ela gostou. Ir para o outro lugar. Ir para o outro lugar. Cozinha, sobremesa, dançar na sala de estar, quintal, lógico que eu venho. Pô, eu quero foder no quintal, moleque. Quintal, vamos para o quintal. Acho que já ficamos um tempo de manhã na sala de estar em outro lugar. Beber do céu. Toma a bebida. Vamos beber. Bebe um vizinho. Isso. Ela vai se foder agora. Eu acho que ela já ficava muito tempo aqui fora. Vamos lá. Porra. Ir para dentro. Certo. Vamos para dentro. Porra. Dá outra opção, garoto. Vamos dançar. Dança, então. Vamos dançar. Agora põe um samba aí. Samba se cu, cara. Isso não é roupa de samba. Vou tirar meu top. Ela está dançando para você, Binho. Continuar dançando samba. Continuar. Vamos embora. Caralho. Deixa acontecer naturalmente. Viu, velho? Vamos lá. Ela gostou. Ela gostou. A Ariana é impressionada. Ela está se excitando por você. Então, vamos para outro lugar? Vamos para outro lugar. Ela está pelada já. Ih, caralho. Ela está pelando. Não põe o que é louco. Ela quer ir para o que tal. Acho que já fica muito tempo no meu assaio. O que você quer? Sugerir nadar pelada. Agora vamos nadar pelada. Agora vamos nadar pelada. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra. Que isso? Essa rinda está de puta. Ih, caralho. Agora está de peitinho lá. O que a gente faz? Vamos nadar, vamos massar. Sugerir nadar pelada. Toma uma bebida. Toma uma bebidinha. Toma uma bebidinha. Ih, ela saiu do banheiro. Segue até o banheiro e espera no corredor. Eu quero ir me limitar. Será? Bebida demais, não sei o que. Eu vou esperar porque já não deu. É, espera, espera. Estou muito bêbada. Ih, acabou. Deitou bêbada. Não, então segue. Então volta, espera aí. Eles vão até amanhã, esse jogo. Não deixa de perder? Não, a gente quer ganhar, caralho. Quer comer ela, porra. Ainda está morrendo. Não tem coisa de estar assim. Tem sim. Vamos... Para dentro. Vamos nadar, se ela está bêbada, caralho. Nada, isso. Lembra que ela... Ó, tem que lembrar as coisas. Lembra que ela falou assim, mais tarde a gente pode voltar? Sim, é. Entendeu? Caralho, isso daí. Tem que pensar nisso, caralho. Olha lá. Ela gostou. Agora está na piscina peladinha para você. Ixi. Neném, delícia. Ela vai me engolir um pouco agora. Me deu até uma ideia. Adoro nadar até tarde da noite. Nadar um pouco mais, agarrar seu seio e sair da piscina. Cadê? Tem um peitinho. Acho que eu vou tentar pegar no peitinho. Só porque eu gosto de nadar. Eu estou pensando que eu gosto de pessoa me agarrando. Ih, cara. Cheio de pipipim. Então vamos, tipo... Vamos sair da piscina. Vamos nadar um pouco mais. Isso. Ela quer se exercitar. Ela quer te provocar. Ela quer te provocar. Sim. Ela quer provocar e não quer ficar... Não quer nada. Desafiar ela para uma corrida. Nadar um pouco mais, sair da piscina. Perguntar se você quer nadar pelada. Desafiar ela para uma corrida. Ela dá essa porra de mimimi. Corre com você. Vamos tornar estressante nadar debaixo da água, perdendo a respiração. Vamos ver quem chega do outro lado primeiro. O primeiro dá a volta embaixo da água e sem respirar, vence. Respire fundo e blau. Xablau. Para perder o fôlego, clique em A. Em seguida em B. Em seguida em C. Quanto mais rápido você clicar, mais rápido você vai nadar. Quanto mais de baixo você ficar, vai... Aqui é A, B, C. Tu tenta tomar na frente. Olha que linda ela. Tu alcança a parede primeiro. Você vira e vê nadando na sua direção. Está ficando difícil segurar o fôlego. Tu fica sem fôlego e tira a cabeça fora da água para respirar. E anda embaixo de você. Aí ele ganhou. Parece que eu ganhei. Mais sorte na próxima. Acho que já nadamos bastante hoje. Vamos sair. Ela quer sair. Ariane está impressionada. Não está impressionada. Mas ainda gosta de você. É que você perdeu. Mais suave. Pô, vamos lá. Essa foi uma corrida divertida. Vamos sair agora. Também mais tarde a gente pode desafiar a uma revanche. Ela quer voltar para... Ela gosta de piscina. Ela gosta de piscina. É um labrador essa porra. Essa cadela. Eu acho que nós já ficamos muito tempo de molho. Beleza. Tomar uma bebida e ir para o banheiro se lavar e chuveiro. Vamos para o chuveiro? Chuveirinho. Espera no corredor. Não vai. Foda-se. Também não quero mais. Ela já tomou o banho dela. Você vai usar agora. Ela está pelada ainda. Ela está pelada. Mandar uma filha da puta e tomar banho. Para poder botar uma roupa e manter o decoro. Olha fora. É isso que eu falo, tá ligado? Vamos para a loja de conveniência. É, quero ver se ela vai pelada sim. E ela vai pelada. Ela quer que se foda, filho. Pode ser meio que uma emoção ir para a loja de tropeleza. Espero que minha amiga Jessy esteja trabalhando hoje à noite. Ela não vai se importar. Vou levar ela uma toalha por precaução. Ela está olhando. É a minha amiga. Isso. Apareceu a amiga. Que isso. Vamos lá, então. Você fala para ela. Vamos assim mesmo, do jeito que você quiser. Ou você fala. Põe a cora. Vai como quiser. Fica a vão. Quanto menos roupa você usar na loja, não me incomoda. Ok, vou sem camisa. Mas me reserva o direito de usar uma toalha. Ela vai usar uma toalha de qualquer forma. Eles estão no mercadinho rápido do bairro. Eles estão por toda a cidade. Minha amiga Jessy trabalha nisso. Parece que ela está trabalhando hoje à noite. Vou estacionar na frente, então. Foda-se. Eu estava pensando que eu poderia entrar sem camisa. Mas a câmera é de segurança. Isso é tudo que eu preciso. Ser pegada na fita. Nós não podemos entrar. Me leve para casa. Por que ela não veio para a mental? Ah, porra. Só queria uma aventura. Ela não gostou. Quero te mandar embora já. Já é. Não é. Você pode dizer boa noite ou dar um beijo de boa noite. Eu acho que um beijinho vale. Eu vou dar um beijo. Já estou bem desanimado. É. Falou um beijo de despedida. É. Falou um beijinho. Foi uma vez e meio e tanto quanto não esperava. Bom, pelo menos não foi ruim. Ela falou para você ligar para ela. Você pode ter uma segunda chance, então. É, uma segunda chance para você saber que ela é mais para... E também, porra, você esperava comer ela no primeiro encontro? Não, mas ela tem um peito bonito. Ajuda-se. Não, mas ela tem um peito bonito. Nós esperamos desempenhar. E aí E aí E aí E aí E aí